Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventuras de H111, galera. Dessa vez vocês vão ver que o H111 também tem o seu amigo Esperança e dessa vez a gente vai tentar buscar umas amizades diferentes no H111, só que vocês vão ver que nem sempre é tão fácil manter uma amizade como se parece. Mas enfim, galera, espero que vocês estejam gostando da série. Se estiver gostando do vídeo, deixe o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos, e apreciar o vídeo com moderação. Hello? Governador? Governador? Ah, então, tudo bem, então eu posso falar português, né? Eu imagino que sim. Governador? Governador? Fala português, porra. Porra. Porra, meu amigo. Tu acha que vai me enganar, cara? Tu acha que tu me engana com esse nome aí? Porra. Tu acha que tá... Tu acha que tá jogando no servidor europeu? Você vai achar que vai enganar BR, porra. Porra. Não vai conseguir não aí, beleza, cara? Beleza, e você? Tranquilo, tá sozinho aí? Como é que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo de bom aí? Tô, cara. Tô, tô sozinho. A galera do meu clã que dominou aqui, Bubas. Ah, vocês... É BR dominando Bubas? Aí sim, bom saber, cara. Bom saber que tem BR nessa área aqui. Você tem base em algum lugar? Não, cara. Minha base... Minha base é a rua. Eu ando pelos estrelhos. Eu sou o andarilho. O cara que anda pelos estrelhos. Aí é bacana, hein? Eu não costumava jogar desse jeito. Hoje a tarde eu resolvi dar uma de lobo solitário. Ah, e aí? Tá conseguindo? Tá conseguindo o resultado? Mais ou menos. Mas é interessante o método de jogar sem ter base, sem ter um ponto fixo. É legal, né? Tu se sente um... Livre. Isso, cara. Onde você morre, você dá respawn, você continua jogando. Exato. Não se preocupe, porque você vai ficar em algum lugar. Então eu vou mandar... Já que você tá nessa aí de lobo solitário, vem comigo. Vou mandando por aí. Tô aqui pra treta. Tô aqui pra treta! Cara, se você quer ser um lobo solitário, se você quer ser um mendigo, eu tenho uma experiência em caminhar por aí, cara. Tira a calça. Fica de cuequinha, sensual. Faz a tua mochilinha. E faz a tua arque flecha. Isso. Só que no teu caso é calcinha, né? Quer dizer, sem... Sem ofenda. Calçola. Calçoleta. Dá uma olhada nessa casa, porque normalmente tem duas coisas. Ó, munição de 9mm. Beleza. Opa, aí sim. Ah, tem uma machetada aqui. Deixa eu pegar esse machete louco. Tem munição de... 380. É a munição que mais tem... Ó, tem uma faca aqui, cara. Sei que se é a faca. Tem duas facas aqui, na verdade. Tô pegando aqui já o... Uns panos aqui, pra dar uma... Pra dar a luteada aqui. Bom, beleza. Você precisa de alguma coisa aí, cara? Tu tá com pano pra mochila? Eu tô... É... Deixa eu ver aqui... É... Vai faltar pano. Quantos faltam? Dois, dois. Eu só rasguei a palma. Toma aqui, toma aqui. Pronto. Aí já consegue carregar mais coisas. Tô com 5 balas de M9 aqui. Já dá pra uma... Tretinha, né? E você que tem experiência nessa região aqui de Buba. Aonde é que dropa mais coisa nessa região? Você que... Cara, é aqui... No galpão ali... E nos hotéis, né? Nos hotéis é meio zoado ficar por lá. Por causa do cara que eu te falei lá. Ah, aquele hotel ali na frente, né? Onde eu tô olhando ali, né? Isso. Certo, certo. Bom, tudo bem. Então vamos... Vamos ali pra... Pra cima ali? Naqueles restaurantes ali? Ver se dropa alguma pistola pra você? Vamos tentar fazer a... O ataque ali sem que ninguém nos veja. Se vê, a gente... Mente pau. Mente pau literalmente, né? Só isso que a gente tem. Oh, 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 oh! Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Aqui na frente, cámei, cámei. Hello, hello, hello. Hello. Tu sufras? Hey, man. BR? Deve ser... Deve ser turco. Speak? Can you speak? Dois, dois, dois. Dois, dois. Dois, dois, dois. Se você é... Green Gay, press F6. Se você é Green Gay... Oh, yeah, baby. Você é Green Gay. This is Green Gay, Governador. Yeah. Nice. High five, man. High five. Uh. Tu sufras? Tu sufras? This is my friend, Governador. Governador, this is Tu sufras. And... 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 Uh... What? Take off your clothes. Take off your clothes, do sufras. What the fuck, man? What the fuck you think you are, man? Come on. Be naked. Get naked like us here. Uh. So we can stick together. Okay. Okay. Hello. Hello, my friends. Hello. Hey. Yeah, hey. Oh, oh, oh. Stop, stop, stop. Legolas. I love you, Legolas from the movie. Hey, Legolas. Do you want a bow? Legolas? Legolas? Don't mind us, guys. We're just heading back to home. Okay, okay. Okay, so can we stick together? Yo, are you, uh, friends with Paz? Uh, friends with whom? Yo, Legolas, how do you say his name again? Paz is... How the fuck do you say that? Yee, goberrando, what do you think, man? We're killing these guys or not? I'm asking, can you hear me? Okay, guys, so... Come on, guys. Paz is out or something. Okay, so... He said that he's a hacker. Oh, so you're a hacker? IMP? No, I... How the fuck... Why do you think I'm a hacker, dude? Somebody told me. Somebody told me. Oh, a car, a car, a car. Oh, hello, hello, hello. That's my car. Oh, it's our car. Okay, okay. Can we take a ride with you? Can we take a ride? Oh, no. Tô vendo. Hello. Hey, hey, hey. Watch out, watch out, watch out, watch out. Sorry, guys. Whoa, my God. Oh, my God. You destroyed our... Sorry, guys. Sorry, guys. We just don't want to lose our car. You destroyed our friendship, you fucking hacker. You destroyed our friendship, man. Why did you do this? Our friendship. You're following us with guns. No, I... There was no friendship. We're just talking, man. It's not your road. No. I'm gonna... I'm gonna rip your bones. I'm gonna rip your bones and eat... Motherfucker. Meu Deus, que gringos, filho da puta, cara. Opa. Barulho de player. Hello, sirs. Hello, hello. Os caras tão na direita, cara. Tão matando outro. Hello. Hey, 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 friendly. Brasil? Eu sou de Colombia. Colombia? Hola, chico. Que tal? Vamos ser amigos. Vamos ser amigos, gilipollas. Vamos ser amigos e depois matar uno ao outro? É isso? De que país eres? Soy de Brasil. Ah, brasileiro. Brasileiro, eh? Te gusta brasileiro? Te gusta? Yeah, man. Wow, I found a weapon. Yeah, uh. Hey, chico. Mira, mira. Mira, mira, chico. Tão louco. Chico. Te gusta brasileiro? Tão louco. Plata ou plomo? Plata ou plomo? Não me aponte com isso, louco. O que? Guarda isso, louco. Guardo, guardo. Aqui. Não tenho, não tenho, não tenho problema, não tenho problema. Guarda, louco. Fala, fala português, Dukler. Dukler. Por que você閃ou a porta? O cara tá ali, ó. Tengo algo para ti. O que? O que tem? Guarda, guarda, louco. Guarda. Guardado. Não te preocupe. O que tem para mim? Toma, louco. Eu fabriquei especialmente para ti. Graças, graças, meu amigo. Agora somos Rick. Rick. Oh, meu Deus. Oh, um jogador, jogador. Oh, atirei sem querer. Puta, gastei a bala. Caralho. Eu perdi a minha arma. Olá, meu amigo. Agora que ele vai achar que é amigo mesmo. A última bala que eu tinha, gastei. Sem querer. Oh, cara, eu desclarei o botão. F***. Só para assustar o gringo. Olá. 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 O que eu estou atirando? Estou atirando aonde? Mira, mira, mira. Mata-lo, mata-lo, mata-lo. Olá, cara. Eu falo em inglês? Hum, acertei o gringo. Deixa-lo, deixa-lo, deixa-lo. Não tem nada. Não tem nada. O cara está com sangue nos olhos. Eu quero pegar o gringo. Ah, beleza. Estou bom atrás do gringo, então. Será que daqui vai? Sei lá. Muito longe. Tirou o alvo. Caralho, quase que você tem um colombiano. Caralho, mentira. Ele pulou. Colômbia. Colômbia, cadê tu, Colômbia? Porra, perdi o amigo colombiano, cara. Fui embora. Maldito. Duckler, estou aqui. Aqui, louco, aqui, louco. Estou aqui, louco. Porra, reencontrei o colombiano. Aqui, louco. Mira o que eu consegui, hein. O quê? Ah, um arco bom. Buena. Opa. Graças, Chico. Oh, mas está fudido, hein. Está fudido. Durabilidade 30. Ah, cara, estou falando em português com ele. Será que ele entende? Opa. Opa. Hello? Hello? It's Paul. Friendly. Oh, caralho. Ele não. Oh. Ok, é Paul. Ok, mano. Oh, meu Deus. Vocês não... Eu não quero te atingir, eu quero atingir esse cara. Ok, ok. Ok. Oh, ele é um fudido. Oh, o cara colombiano te matou, mano. What the fuck? Hmm. Oh, tudo bem. Por um tempo. Oh, o cara não tem nada, fez o cara não tem nada. Oh, é verdade. Wow, turned off a watch, hein. Olha, aqui. Adriano, mira. Sim, vamos, vamos, vamos. É a drop aqui em cima. Que beleza, cara. Preciso fazer um... Um Apple Repair Kit urgente, cara. Para poder... Adriano, mira. Sim, 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 vamos. Mira hacia arriba. Sim, sim. Vamos, vamos, vamos para a drop. Caralho, vamos lá, cara. O fps começa a baixar aqui. Que hacemos? Vamos pegar. Tentar pegar esse drop, galera. Vamos lá. Muitos players. Meu Deus. Muitos. Vamos, vamos... Por aqui, deixa eu baixar a renderização. Para o fps melhorar. Quantos são? Uns três ou quatro. Vamos. Vamos esperar debaixo da point aqui, ó. Mala ideia, Adriano. Vamos, vamos, Adriano. Ó. Aqui, vai cair aqui em cima, mas drop, caralho. Vai ter treta, hein. Vai cair aqui em cima. Só estou esperando, só estou esperando. Vai drop caindo. Vem, meu lindo. Vem, meu lindo. Oh, meu Deus. Quanto eu zumbi. Calma, calma. Caralho, caralho, caralho. Oh, meu Deus. Quanto eu zumbi nessa porra. Calma, calma. A explosão não me pegou, cara. Eu estava em um lugar que... Outra explosão. Ó, estão atirando de sniper. Tem play na região. Calma. Deixa eu me esconder aqui. Olha ali, 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 ali. Ah, filha da mãe. Nossa, cara. Não deu nem tempo de pensar direito. E se bobear, mataram um amigo colombiano também. Caramba, estou perdendo todos os amigos. Mas vamos em frente cantando. It is a long way to the top if you wanna rock and roll. It is a long way to the top if you wanna rock and roll. Bom, bom, bom. Hello, hello. Oh, meu Deus, você me assustou. Jane. Speak inglês? Não, não me matou. Não me matou. Come on. Estou amigável? Jane? BR? Hello, Jane. Hello, cara. Estou amigável? Estou amigável? Oh, meu Deus. Holy shit. Oh, meu Deus, você matou o cara? Oh, meu Deus, que susto foi, caralho. BR? Não. Ei, por poder, por poder. Ei, por poder. Venha aqui, cara. Posso ser os nossos amigos? Oh, meu Deus. O cara matou pro prazer. Caralho, o lobo não morre, velho. Porra, caralho. Que susto, cara. Beleza, velho? É. É um outro filha da puta aqui. Chega aqui, gringuinho. Chega aqui, chega aqui, rapidão. Quero falar pro tio. Cadê o outro? Tá acendendo essa porra aí pra ver. Caralho, velho. Apaga a luz, viado. Apaga a luz. Nice. Gustin May. Gustin May. Can you please say your last words? From this world? Que que você quer fazer com ele, vai, pau? Deixar ele vivo ou vai deixar ele morto? Mata esse filha da puta aí, cara. Sorry, man. Caralho, o cara caiu... Paribanceira. Ah, tem um monte de coisa aqui, caralho. Valeu. Nossa senhora. Fui. Até qualquer hora, hein. Valeu, pau. Valeu. Bom, consegui uma arma com um BR. Que maneiro que me encontrou aqui. Show de bola. Show de boleta, cara. Vamos em frente. Caralho, velho. Os gringos tomei um susto com aquele grito do cara, velho. Mas é isso aí, cara. As amizades no H111, às vezes são duradouras ou às vezes, na maioria das vezes, vamos dizer assim, né? Poucas vezes elas são duradouras e na maioria das vezes a amizade dura alguns momentos até o primeiro cara morrer ou matar o outro ou os dois morrerem, como foi o caso que aconteceu ou se perder, né, cara? Mas é isso aí, meus irmãos. Se você está gostando da série do H111, deixa o teu like se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, para estar sempre acompanhando os vídeos que eu trago, galera. Muito obrigado pela pastação de vocês nas redes sociais, nos comentários. Vocês são foda, galera. Muito obrigado, sempre. Fiquem bem e um forte abraço. Fazer a casa aqui. Tem um cara aqui. Olá, olá. Quem está caindo? Olá. Oh, muito ruim. Muito ruim. O cara está afim de invadir minha base, cara. Quem está lá? Eu já vi que eu não gosto de velhinhas. Olá. Would you like to come inside to get some sausage with white cream? A special cream only for you, Gringay. Only for you. Smells like... Very good, man. Do you want me to get out and kill you, man? Yeah, I want you to something. Oh, okay. I'm going to put my special underwear. One second, honey. Don't be shy, okay? Get out, man. Get out. Ah, maldito. Está vindo atrás de mim.